Oi, eu sou a Paula Estefânia e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal E hoje vamos testar mais TikToks virais relacionados ao mundo das artes Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns vídeos que eu tenho salvos dos meus favoritos Que eu acho, assim, ideias incríveis, maravilhosas Que às vezes vocês até me marcam me mostrando Testa, Paula Estefânia! Mas que eu não sei se realmente dá certo E é isso que vamos descobrir juntos nesse vídeo de hoje Depois da vida Vamos ao primeiro então, gente Esse desenho, na verdade, é uma ilusão de ótica Que é super simples de fazer, aparentemente Ele traça duas linhas e tal Depois mais duas com uma canetinha mais escura Faz ali uma sombrinha na parte da escada E o resultado é a coisa mais incrível do mundo Porque parece que essa escada está projetada com uma luz de projetor ali Não dá pra acreditar que isso é um desenho Eu vou tentar seguir aqui o passo a passo dele e ver se eu consigo chegar nesse resultado Pega uma folha, dobra no meio Faz dois tracinhos paralelos por cima da dobra E mais dois com a caneta mais escura A partir da pontinha do primeiro traço Eu vejo que ele não abre muito o ângulo Ele faz assim bem fechadinho, bem 45 graus Depois une com a outra pontinha do traço Marca aqui os degrauzinhos da escada Por enquanto ela ainda é uma escada torta E pra fazer o sombreado Ele faz a escada normal de lá E depois dá uma apagadinha pra parecer que realmente é uma sombra É, eu acho que tá pronto Mas eu ainda continuo vendo uma escada torta Será o segredo disso, hein? Aqui, ó, gente Será que é o ângulo? Eu acho que é o ângulo Ó, eu vou girando ela E vocês vão vendo se ela vai desentortando Não desentorta Ai, ó, ó Aqui já começou a desentortar Mas eu vou fazer o seguinte Vou deixar ela bem retinha Aqui numa superfície E vou girando a câmera Pra ver se a gente encontra o ângulo exato Pra parecer que essa escada realmente está flutuando na folha Tá aí mais uma prova de que tudo nessa vida é uma questão de ângulo A primeira vista parece que não deu certo Mas você tem que ficar dando umas voltinhas ali ao redor do papel Pra encontrar o ângulo certo Que vai dar a ilusão de ótica Então, primeira ideia aprovada Deu certo Bora pra plátula Gente, eu recebi tanto direct De vocês me mandando Pedindo pra eu testar essa ideia Que, ó Seu desejo é uma ordem Porque hoje Eu vou ver se isso realmente funciona O que ela faz aqui? Ela pega uma colher de plástico E desenha em cima dessa colher E depois, como não passa de mágica Ela coloca o desenho em cima da água E o desenho solta da colher E vira uma tatuagem, gente Não dá Simplesmente não dá pra acreditar Que isso funciona Só que aqui no vídeo, gente Ela não especifica nada Ela não fala qual caneta que usou Mas eu suponho que seja Aquelas canetas de quadro branco, sabe? Que a tinta é super fácil de apagar Então eu acho que ela vai ser fácil também De soltar da colher e passar pra água Eu tenho aqui essas quatro cores Não são tão coloridinhas como as dela Eu só encontrei essas cores mais sérias Bem do professor, sabe? Enchi esse potinho aqui de água E como eu não tenho essa colher de plástico Que ela usa no vídeo Eu vou usar uma colher normal de metal Vamos ver se funciona Desenhei Deixa eu ver se solta Não acontece absolutamente nada Com o meu desenho Ele permaneceu ali na colher Então eu vou tentar usar um outro material Porque eu acho que esse material Tem que ser bem lisinho Pro desenho conseguir soltar Quando eu entro em contato com a água Dessa vez eu vou usar um copo de vidro Acho que agora vai, pessoal Agora vai Não gosto quando isso acontece Eu vou continuar tentando Tá, pessoal? Eu vou continuar Porque no vídeo não faz parecer tão fácil Não é possível Eu tenho que conseguir também, né? Mais uma vez, Tafana Mais uma vez Eu já tô com altas ideias, cara Eu quero fazer um desenho gigante, sabe? Tentar fazer uma tatuagem assim grandona, sabe? Será que eu consigo bater esse recorde? Vamos ver Acho que agora vai sair, hein, gente? Eu fiz com mais capricho? Vamos ver Saiu Qual será a mágica, gente? Pensar Ó, aqui no vídeo Eu vejo que ela deixa sair bastante tinta da caneta Só que a minha caneta não sai muita tinta Essa tinta, ela não aceita outra camada em cima Porque se você continuar pintando Ela vai tirando a tinta de baixo Vou fazer então com a maior quantidade de tinta Que eu consegui extrair aqui da pontinha da caneta Tantantantã Começou a sair, hein, gente? Começou a sair Não, 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 não trava agora, não Por favor, não trava Não, gente O desenho começa a embolar Ele não vai soltando bonitinho dentro dela Ele começa a embolar um por cima do outro Mas será que é a caneta? Gente, de repente é a caneta, né? Vou trocar a cor Vou fazer agora uma melancia A caneta verde por fora E a vermelha por dentro Vamos ver o que acontece Soltou, gente Soltou Olha isso Mas ela não tá muito bonita, né, gente? Ela começou a se abrir toda cor rível Eu não quero a tatuagem dessa, não É Esses aí até deram mais ou menos certo Mas não foi o resultado que eu esperava Eu queria que ficasse bonitinho, assim Igual do Bito Já sei Vou fazer um desenho bem pequenininho Que de repente ele tem mais probabilidade, né? De conseguir soltar Saiu, saiu Uou Deu certo Gente, olha que coração mais lindo Banhado em cima dessa água Tá, agora vamos ver se ele vira a tatuagem Fazer que nem ela Pegar um papelzinho Colocar aqui por cima Ah, ele vira, gente Agora eu vou transferir pra pele E eu tenho a minha tatuagem de coração Depois de muito sufoco Muito sacrifício Eu tenho meu mini coração aqui na minha mão Mas aí eu te pergunto Precisava de tudo isso? Não era mais fácil pegar a caneta E fazer um lindo coraçãozinho aqui na sua mão? E você evitaria todo esse trabalho? Não era mais fácil? Gente, ó Minha opinião sobre essa ideia Dá certo A gente viu, né? Ela fez no vídeo Deu certo Mas depende muito do tipo de caneta Tem que ser uma caneta que saia mais tinta Porque eu vi que a camada que ela passa é bem grossa E ajuda, né? O desenho a soltar da colherzinha dela lá Da marca, né? Que varia a formulação de uma pra outra Então dá certo Mas não é tão fácil como parece O próximo pessoal É dessa menina aqui Muito linda Muito maravilhosa Sabe? Que eu acho que vocês conhecem Estão reconhecendo quem é? Sou euzinha mesmo E o meu vídeo que eu postei no TikTok Customizando Esse bujão de gás A gente rodou O Brasil Ou talvez o mundo Porque ele viralizou em todos os vídeos que eu postei E as pessoas fizeram uma corrente Pra descobrir onde esse bujão foi parar Pra que casa que ele foi Eu recebi até uma foto De uma pessoa que trabalhava Em uma empresa, né? De distribuição de bujão de gás Ele falou que chegou na empresa dele Mas o destino final eu nunca fiquei sabendo E eu decidi Seguir o meu próprio TikTok E pintar outro bujão de gás Quem lembra do cactus do desafio criativo? Isso aqui, gente Era um cano exposto Que ficava aqui em casa Eu achava ele horrível E eu transformei em um cactus E agora sim Eu gosto dele E olhando bem pra ele Matutando muito Eu percebi que ele tem o formato exato De uma cabeça de lego Gente, olha isso Aqui, ó Que é o roxinho A parte de cima De encaixar a pecinha Então é isso Música 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 Gente, o mundo não seria um lugar Muito mais legal Se todos os bujões de gás Tivessem carinhas Fossem coloridinhos E divertidos Não seria? Concorda comigo? Que tal eu montar Minha própria empresa de gás? Gás stefanísticos Todos eles vão ser pintados E vão levar um pouquinho mais De cor para a sua casa Que tal? Se eu compraria na minha empresa? Não deixe seu gás acabar Não, isso aqui tá muito impossível, gente Mas mesmo assim eu quero testar Uma pessoa simplesmente fez tricô Usando macarrão E eu fico me perguntando Como que esse macarrão não arrebentou? Porque tá um tricô grande, né? Ali pendurado E o macarrão ele é sensível, né? Qualquer coisinha Qualquer puxãozinho Ele já quebra Separei aqui então meu miojão Vou preparar ele Como se eu fosse comer Para ver se a gente consegue Fazer um tricô Usando miojo Vamos lá Peguei dois palitinhos De comer comida japonesa O hachi Vou começar Que o tricô a gente na hora de começar Tem que fazer várias voltas na lã E aí se eu der muito essas voltas Ele vai arrebentar Então não sei nem como é que eu começo isso Ó Vou tentar dar umas voltinhas assim E vamos lá Já arrebentou Vou tentar de novo, hein? De novo Não, gente Ou essa pessoa usou um macarrão alienígena Um macarrão assim que não arrebenta Um feito de plástico Não sei Ou ela é a pessoa mais paciente do mundo Porque ela deve ter ficado aqui horas e horas tentando Aí o macarrão arrebentou E ela pegou outro Não Isso não Definitivamente não é pra mim Macarrão foi feito pra comer E não pra fazer crochê E vamos para o último tiktok deste vídeo O que ela faz? Ela faz um desenho na poça de tinta Em cima de uma pá de lixo E depois ela vai jogando esse desenho por cima do papel E ele vai ficando todo deformado Como se fosse uma fluid art, sabe? Que eu já até fiz uma vez aqui no canal Só que com formas definidas Eu achei muito genial E eu quero testar Aqui está a minha pá de lixo E a minha ideia é fazer um relógio de Dalí Sabe aquele relógio do quadro surrealista Do Salvador Dalí Que eu já até fiz um de cola quente aqui no canal Então combina muito com essa ideia Porque a ideia é que ele fique deformado Depois que passa pro papel Então eu vou começar pelo centro Com a parte azul As bordinhas E o fundo Com a tinta preta Vou fazer os detalhes Os numerozinhos E hora da verdade Vamos ver se isso realmente funciona Eu vou inclinar aqui a pá E vou deixando a tinta sair Gente, a tinta não quer sair Ela está muito grossa, eu acho Ou eu botei pouca quantidade Ela ficou emperrada aqui na parte Ah não, começou a sair Tá vindo Tá vindo, hein gente Olha, que lendão Tá ficando todo torto Mas essa é a ideia, né gente Essa é a ideia Vocês viram no vídeo Gente, eu acho que ela não desce mais Ficou metade no papel Metade na pá O que eu faço agora? Tentar jogar um pouquinho de tinta aqui em cima Não, eu piorei tudo Acho que eu deixei a tinta muito grossa E ela acabou não vindo Igual veio a da moça Vou tentar mais um desenho Agora eu vou fazer um carinho feliz Aí dessa vez Eu diluí mais a tinta Um pouquinho de água, né Pra ela ficar mais fluida E vir mais fácil Vamos ver, vamos ver Acho que agora vai Tá vindo, tá vindo Ai, parou, gente Parou de novo Ai, tava saindo tão bonitinho Não, não deu Sabe o que que acontece, gente? Acontece muito isso com vocês também Que eu recebo várias mensagens falando Eu posso ter pano Eu não consigo fazer o que ter paz Quando a gente faz uma coisa assim Muito diferentona pela primeira vez A probabilidade de dar errado É muito alta Porque a gente tem que pegar o jeito, né Pegar a prática Essa pessoa pra conseguir fazer um desenho assim Tão bonitinho Provavelmente ela tentou E tentou muitas vezes Ela descobriu que a tinta tava muito grossa Ela descobriu que tinha que colocar mais tinta Qual é o movimento certo que ela tinha que fazer Pra tinta poder sair toda da pá Eu teria que tentar mais algumas vezes Pra eu também poder conseguir E isso acontece muito no mundo das artes No mundo das ciências No mundo em geral Tudo que a gente quer conseguir fazer bem feito A gente tem que praticar Praticar, praticar, praticar Que uma hora dá certo Deixa eu ver aqui se tem mais algum Não, isso foi tudo, gente Esse vídeo não foi muito bem sucedido Vocês viram, né? Poucas coisas deram certo Poucas coisas ficaram boas Mas o importante é tentar E se arriscar E ver que nem tudo que tá na internet É tão fácil como parece Continuem me mandando TikToks Que vocês querem que eu teste por aqui Meu perfil no TikTok, ó É arroba Estefania Tô esperando vocês lá E um beijo Beijos pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau